Bom, princesinhas do canal Mundo das Princesas, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal E hoje princesinhas a gente vai decorar o quarto da princesinha Sofia Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra estar ajudando a gente a crescer princesinhas E nosso canal ficar maior e maior Bom, vamos dar play aqui então pra iniciar a nossa decoração Vou dar play aqui Olha que legal o quarto da princesinha Sofia, não tem quase nada galerinha, só essa poltrona aqui E aqui embaixo tem os itens pra gente decorar o quarto da princesinha Sofia Que legal galerinha Vamos ver aqui o que que é isso aqui Olha, dá pra pintar a parede lá atrás, princesinhas, que legal Muito legal mesmo Vamos escolher uma cor que combine com o vestido da princesinha Sofia Olha, tem verde, rosa, laranjado e tem um rosa mais escuro Tem um azul também princesinhas Tem um verde com as cercas, bem legal também Olha, esse rosa aqui tá bem bacana, é um rosinha claro Com listra, princesinhas O que vocês acham desse rosinha aqui? Bem legal né Ou esse alaranjado? Eu acho que o alaranjado não vai combinar muito Então vamos passar Tem esse rosa aqui que tá combinando muito com o vestido da princesinha Sofia E tem um azul, só que eu acho que não tá combinando galerinha Então vamos deixar esse rosa aqui que tá bem legal e combinando bastante com a princesinha Sofia Agora vamos para o próximo passo Que é o fundo onde a princesinha tá em pé Tem um círculo Dá pra fazer um coração Uma estrela Olha que legal esse tapete Muito legal, princesinha Acho que tá ficando muito bonito Pra combinar com a parede né O que vocês acham? Tem esse verde Não gostei muito desse verde galerinha E tem esse aqui também que eu acho que combina bastante, princesinha Tem um coração também, bem legal Tem a estrela Eu acho que a estrela não combinou tanto, princesinha Mas eu acho que o que vai mais combinar é sem dúvidas esse tapete aqui, princesinha Muito bonito, nossa Combinou muito com a parede O que vocês acham daí de escolher esse tapete, princesinha? Bem legal, não tá? Olha, eu vou passar Qual que vocês acham que ficou melhor? Tem esse, este, esse coração, a estrela, o tapete, essa folha e o círculo E aí, princesinha? Eu acho que isso vai ser esse aqui mesmo que mais combina Então vou deixar esse mesmo, princesinha Vamos seguir em frente que agora, com o próximo passo A gente tá decorando o quarto da princesinha Sofia Olha que legal lá na parede, princesinha Olha que legal lá na parede, princesinha Tem uma borboleta Nossa, de papel de parede Olha, tem uma flor Também Tem um coração, que legal, princesinha O coração também é muito legal Tem outra florzinha também que combinou bastante Uma cor mais clara, princesinhas E tem essa aqui Só que essa eu acho que não combinou tanto, princesinha Esse amarelo não combinou com o azul que a gente colocou Com o rosa que a gente colocou, desculpa Na parede Com esse tapete aqui Então são esses, ó Um Dois Três Quatro Cinco Sem corrupções Princesinhas Qual que é o mais legal? E aí, qual que vocês acham mais legal na parede? Eu acho que essa florzinha aqui combinou bastante Porque ela A cor dela é bem parecida Com as cores que a gente colocou na parede do tapete E que tá combinando com o vestido dela também, princesinha O amarelo não combina tanto Essa borboleta aqui também eu achei bem legal E ela é boa que ela tá com um rosa e um azul diferenciando Um pouquinho, né, princesinhas? Então eu acho que vai deixar essa borboletinha aqui mesmo Ela tá bem legal, princesinhas E vamos pro próximo item Que é a janela Que legal A gente vai colocar uma janela no quarto da princesinha Sofia Essa é a primeira Agora vamos pra segunda Terceira Nossa, essa ficou bem bacana Também, princesinhas Tem essa Tem essa Tem a cortina amarela Achou que não combinou muito Tem essa Olha, essa é bem legal também Bem diferente Tem essa Mas essa também É um Para uma rosa mais Clarinho Rosa e vermelho Bem legal E aí, princesinhas E aí, princesinhas Qual é a melhor janela? Eu gostei mais dessa, princesinhas Bem legal essa Eu acho que eu vou deixar ela Bem legal, princesinhas Gostei dela Se vocês gostou também Deixa o like aí, princesinhas Agora a gente vai escolher A cama da princesinha Sofia Olha que legal, galerinha Olha essa cama Que linda Olha essa Essa também é bem linda, princesinha E essa Olha essa Muito legal também Essa também Nossa Essa é muito bonita, princesinha E aí Qual vocês acham Que vai ficar melhor? Eu gostei muito dessa Mas eu acho que eu vou deixar Essa aqui, princesinha Olha essa Vou deixar essa Essa tá muito legal Tá combinando também O rosa Tá muito rosa O quarto Agora a gente vai pra próxima Que é uma pintadeira Olha que legal essa Tem essa Dourada Deu destaque também Pro rosa Pro rosa Que rosa Que rosa Que rosa Que rosa Que rosa Olha essa Olha essa Princesinha Muito bonita também Essa verde Bonita Porém o verde Não vai combinar muito Com o quarto da Princesinha Olha essa Que legal Eu acho que eu vou deixar Dourada Galerinha Porque tá muito rosa Então a gente vai deixar Um pouco dourada Viu princesinha Então vai ser essa Aqui mesmo A pintadeira Da princesinha Sofia E tá combinando Com o coletinho Que ela tá usando Aqui Princesinha Agora a gente vai trocar A poltrona Olha que legal Olha essa Tem uma verde Eu acho que eu vou deixar Essa roxinha aqui Deu um contraste Bom também Princesinha Olha que legal Vocês gostaram? Então já deixa o like Se inscreve no canal E compartilha Princesinhas Agora a gente vai escolher A cadeira A cadeira Da princesinha Sofia Galerinha Olha ali Olha tem uma verde Tem essa também Bem legal Essa é muito legal Azul Galerinha Uma verde Eu acho que eu vou escolher Essa azul Pra combinar Com a cor do fogo Aqui da cama Princesinhas E agora por último A gente vai escolher O quarto da roupa Da princesinha Sofia Galerinha Olha Esse é muito bonito É o que combina bastante Esse também Princesinhas Olha que legal Esse Muito bonito mesmo Tem verde Vermelho Dourado Rosa clara E esse roxo Princesinha Esse roxo Tá muito bonito E aí O que vocês passaram Desse roxo E falam aí Princesinhas Nos comentários Então Eu acho que é só Galerinha A gente vai deixar Eu guardar roupa roxa Que tá muito bonito Decoramos tudo Colocamos aqui A cadeira A penteadeira A cama da princesinha O tapete Também Muito legal E essa outra cadeira Princesinhas Então Vamos ver Como ficou tudo Princesinhas Olha Conseguimos Decorar Então Esse foi o vídeo De hoje Princesinhas Decorando o quarto Da princesinha Sofia Se você gostou Deixe o like Se inscreve no canal E compartilhe Que tem vídeos Todo dia No canal Mundo das princesinhas Obrigado a todas Que assistiram Todos que assistiram E até o próximo vídeo Com muito mais Um abraço Um beijo Do mundo Das princesas Olá Princesinhas Sejam bem vindos A mais um vídeo No canal Mundo das princesas Trazendo hoje Mais um joguinho Bem legal Da princesinha Sofia Galera Então já Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha Se você é fã Das princesinhas E da princesinha Sofia É claro Vamos dar um start game Aqui Vamos no nível 1 Aqui Pra começar E vamos Correr Aqui com a princesinha Opa Vamos dar um start game Nível 1 Opa Pegamos Pegamos Outra estrelinha Já Galerinha Que vai Pra frente E pra trás Pegamos Outra estrelinha Devagarzinho Princesinhas Pra não Cair Olha que legal A charrete Da princesinha Sofia Vamos devagar Pra não correr o risco A gente cair aqui Opa Opa Devagar Bora correr Uhul Stop Nível 1 Completado Princesinhas Agora a gente vai Pro próximo nível Nível 2 Agora Tenhamos Uma estrelinha Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Princesinhas Que gostam De A princesinha Sofia Já deixa o like Se inscreve no canal Todas vocês Princesas E não esqueçam De compartilhar Pra ajudar O nosso Pequeno Canal Das Princesinhas Vamos correr Conseguimos Chegar no nível 2 Princesinhas Passar Do nível 2 Agora É o nível 3 Vamos Pro próximo Nível Então Bora Vamos Vamos Devagar E com calma A gente consegue Opa Olha que legal Vamos voltar Vamos voltar Vamos tirar O pulo Aqui Olha Opa O que aconteceu Voltei pro começo Princesinhas Vamos dar um black flip Olha Nossa Não conseguimos De novo Vamos tentar Agora pra frente Opa Não conseguimos Princesinhas Princesinhas Voltou Para o começo Eu não sabia Perdão A gente já tava No nível 3 Né Então vamos Continuar Da onde a gente Parou Princesinhas Opa Vamos jogar Sério Agora Princesinhas Só vamos pular Aqui Olha Que legal Já deixa o like Se inscreve No canal Princesinhas Para mais Vídeos Desses Todos os dias No canal Da Princesinha Sofia Uou Conseguimos Agora a gente Vai pro Próximo Nível Princesinhas Legal A gente já tá No nível 4 Vamos Devagar 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 Olha Quase Quase que a gente Consegue dar um Mortal Tal ali Com a Charrete Da pente Cezinha Sofia Vamos Olha Que legal Cezinha Uou É Agora eu não posso Morrer Mas não Se não Eu volto Lá Pro começo Eita Mas correu Agora Você é louco É louco Princesinha Conseguimos A mais Um nível Agora A gente Vai Para o nível 5 Princesinhas Próximo nível Agora Nível 5 Vamos Vamos ver Se esse nível Aqui Tá Mais difícil Porque eu tô achando Muito fácil Princesinhas Pegando Todas as estrelinhas Aqui Opa Eu quero muito Dar um mortal Mas É difícil Uou Quase 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 Princesinhas Vamos Escolher Aqui A gente Estava no nível 5 Vamos continuar Aqui No nível 5 Beleza Beleza Pronto Opa Uou É Não dá Para fazer Esse mortal Já tentei De todas As formas Princesinhas E Não tem Como Bora tentar Para frente Opa Nossa Não deu Tem que correr Muito Galerinha Para Conseguir Dar um mortal Conseguimos Completar Mais um Nível Princesinhas Agora A gente Vai Para O Nível 6 Princesinhas Nível 6 Princesinhas Opa Conseguimos Olha Devagar 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 Princesinhas Sofia Tá Muito Rápida Opa Opa Virou O finalzinho Princesinhas Nossa 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 Vamos Corre Bastante Uhul Princesinha Sofia Bem aventureira Prontinho Chegamos No nível 7 Agora Vamos Para o nível 7 Agora Galerinha Então Deixa o seu like Se inscreva No canal Para ajudar A gente Opa Foi a princesinha Sofia Você Ela caiu no limbo Galerinha Ela caiu no limbo Galerinha Não sei onde ela foi parar A gente parou E vamos com tudo Para a gente passar aqui bem rápido No nível 7 O O O O Princesinha Opa Prontinho Agora vamos para o nível 8 Princesinhas Que legal Olha Vamos conseguir Prontinho Princesinhas Todos os níveis Feitos com sucesso Se você gostou Já deixa o like Se inscreve No canal E compartilha Que tem vídeos Todos os dias Galerinha Um beijo Do mundo Das princesas E até A próxima Valeu Fui